Cadê a tal da rede? Deixa eu ver as redes espalhadas ali. Ô, mas que lugar bom pra descansar, hein? Vamos falar a verdade, eu adoro uma rede. Deixa eu ver, o cara deitou na rede, aquele lá, na ponta de cima lá? Rapaz do céu! Mas o que é isso, hein? Será que o sujeito tá um pouquinho mais pesado? Ou se faltou ali, ou se o engenheiro faltou numa aula importante? Ô, Garrafa, o teto caiu inteiro, meu. Aí eu acho que foi o engenheiro, viu, Joel? Faltou na aula, né? Mas foi uma coincidência incrível, porque ele sentou ali na rede, na hora que ele sentou na rede, tudo veio abaixo. Por um milagre, não sei como, mas por um milagre, ninguém ficou ferido com gravidade, somente esse rapaz aí, que acabou sentando na rede, acabou levando tudo abaixo, ele ficou com ferimentos leves. Mas foi no exato momento que ele sentou, tudo isso caiu, Joel. Vamos ver de novo, será que ele jantou muito? Olha lá, ele sai ali, comeu algumas coisinhas, tal, sentou e tal. Cadê a pilastra? Deixa eu ver. Rapaz do céu, a pilastra foi pro saco mesmo. Olha lá, ela cedendo, ó. E cedeu bem no ponto da rede, vocês viram? Bem no ponto em que a rede ali, ela é atada, aquele ganchinho ali, ó, tá vendo? Olha lá, ó. Pau, cai tudo de uma vez. É, o engenheiro que projetou aí, certeza que ele faltou na aula, na aula de rede. No dia da aula de rede, ó, no dia de projetar a aula de rede, no dia de ensinar a aula de rede, o engenheiro faltou, encano a aula, matou a aula e fez um projeto desse aí, deu no que deu. Mas ainda bem que ninguém se feriu.